Oi gente, tudo bem? Seu bem-visa mais um dia aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir aqui, react, arroba de conteúdo? Não, né? Lá no canal do Genetsuki, tá bom? Esse vídeo tá sendo gravado na minha live com um monte de gente falando um monte de besteira. Caso queira aparecer por lá, tá na descrição do vídeo o link, tá bom? E me segue lá no Instagram também. E vamos assistir o vídeo. Antes que você me pergunte, você pode reagir. Tô tomando sorvetinho enquanto isso. Não tenho problema nenhum com isso. Na verdade, eu fico muito honrado. Caso você não tenha visto, meu vídeo de rap de anime simplesmente explodiu. Tá com mais de 200 mil visualizações. Muito obrigado por isso, inclusive. Com o sucesso desse vídeo, alguns canais reagiram ao meu conteúdo. Eu fiz um afogato. É um café. É um sorvete de banheiro. Eu botei café aqui dentro. Tem um cristal de café que congelou de tão gelado que tava o sorvete. Hum, bom demais. Tome do local de fala sobre esse tema. É por isso que, hoje, vamos falar sobre canais de régua. Nossa, cristalizou um monte aqui dentro. Eu dei o conteúdo deles e eu tentaria explicar o porquê esse tipo de conteúdo é legal. Pode sim ser bem feito. Mas antes, Jornal Genetsuki, ok? Eu e o Zagrezo abrimos um clube de membros aqui do canal. E então, caso você queira apoiar Genetsuki sendo um membro da trupe, você pode. Nós faremos um agradecimento especial no final de todo o vídeo para os membros. Falaremos seu nome, meu caro. Além disso, eu vou fazer mais vídeos respondendo nos comentários. Virei membro... ...na própria aba de comentários. Os rapazes lá. Naturalmente, queremos um discórdio... Virei membro eu primeiro. Membro meu. Depois, eu e membro deles. ...e conversar com a gente. Sorvete com café. Claro, cara. O nome disso aqui é... Quem quiser jogar uma partidinha de Tolkien. Isso aqui é literalmente uma receita clássica de cozinha. Se chama afogato o nome disso aqui. Esse sorvete... Você vai em qualquer cafeteria minimamente decente, você pede um afogato, eles te dão. É uma bola de sorvete de creme com o expresso por cima. Não é algo... Diferentão, não, cara. É muito comum, na verdade. Se você não tomou, toma e experimenta, porque é muito bom. Mais o discórdio pra depois. Por hora, o clube serve só pra quem quiser realmente apoiar Genetsuki. Arigatengs pela atenção. Segue pro vídeo. Pra quem não sabe, eu sou um grande consumidor do YouTube. Passo horas da minha semana nesse site. Seja na academia, ouvindo músicas do Enigma. Sério, quem tá desmotivado pra treinar, tenta colocar alma do Enigma. Genetsuki? Genei? Ou Tsuki? Não sei. Sacanagem. Bota no Spotify, tu bota no YouTube pra ficar ouvindo a música? Bota no Spotify. Irmão, você vai parar só em Vênus. Ou consumindo vídeos dos meus criadores favoritos. Assistindo QSMP, Ordem Paranormal, ou vendo reacts mesmo. Pra cada conteúdo que eu mencionei, existem canais no YouTube que reagem a eles. Pessoas com opiniões fortes e que têm diferentes visões sobre o mesmo tema. Pra mim, repito, pra mim, esse é o grande objetivo dos reacts. Assistir algo que você gosta acompanhado de outra pessoa, a qual você quer saber a opinião sobre aquele vídeo, aquela música também, ou até aquele anime. Ah, não. Lá vai a gata gorda falando de reacts. Vídeo de react é conteúdo fácil. Estão roubando o conteúdo... Cara, vídeo de react é conteúdo fácil. Eu tive essa conversa com o Kennedy hoje de manhã. Nossa, boa sorvete. Eu e o Kennedy estávamos conversando hoje de manhã no WhatsApp, aquele dia imoderado da live. E a gente estava falando sobre... Ele falou, ah, hoje estou no dia livre aqui, não estou fazendo nada e tudo mais. Eu falei assim, cara, eu tenho muita... Gravei muito vídeo, eu tenho vídeo pra caralho pra editar, eu tenho capa pra fazer, eu tenho que ver os vídeos que vão sair do pessoal que vai fazer música nova. Eu tenho muita coisa... Aí até o que a gente falou, o pessoal fala que é um trabalho fácil, né? Qualquer coisa de YouTube não é fácil. Você tem que gravar, tem que editar, tem que postar, tem que fazer tag, tem que trabalhar com SEO pra botar o nome no vídeo. Tem que... Cara... Vocês acham que é fácil? Porra! Valeu pra fazer visualização em dinheiro. Ô, Dinâmico, cala a boca, pelo amor de Deus. Bom, por incrível que pareça, o jovem Dinâmico não está tão errado dessa vez. Não? Quer dizer, claro que não. Mas por que não? Eu vou tentar explicar. Sim, existem canais de React, esses que eu não vou mencionar aqui. O intuito do vídeo não é atacar ninguém e se expor meu pensamento sobre o assunto. Mas, de fato, existem inúmeros canais que simplesmente pegam o vídeo pra reagir e não adicionam absolutamente nada. Se o vídeo tem 3 minutos, o React tem 3 minutos. É. Então. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes nas lives aqui, né? Sobre os canais que, sei lá, só vem um vídeo não tem o mínimo de reação, não falam nada sobre o vídeo, só começa e termina. Canais famosos. Isso aí. É desses canais que eu tô falando. Ladrões de conteúdo. Eu não já falei pra tu calar a boca, caralho? Palavrão não. Gente, o cara que cria um roteiro, grava, edita por horas, cria uma thumbnail e não quer que um canal reposte esse vídeo em menos de algumas horas, o criador tá no seu total direito. Ele fala que a pessoa que reagiu e pronto, o vídeo é tirado do ar sem problemas. Qualquer canal de React faz isso numa boa. O inutilismo, por exemplo, já deixou público que não curte que façam isso com o conteúdo dele. O match do cartunizando depois daquela polêmica toda também. E tá tudo bem. É um direito do criador. Mas se o criador não se importa, por que você se importa? Mas o vídeo não tem nenhuma edição. E daí? Mas o vídeo não tem nenhum minuto a mais. E daí? Mas o React tá roubando visualizações do criador original. E daí? Gente, criar conteúdo não é só sobre visualizações. Isso é importante, claro, mas os canais de React dão muita visibilidade. Vocês não fazem ideia do número de pessoas que conheceu música geek porque viu o moreno outro youtuber reagindo. Sem falar que pessoalmente pra um criador é maravilhoso. ver uma pessoa reagindo ao seu... O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? O que tá acontecendo? Volta, apareceu o meu canal? Todo mundo falando que volta, volta, volta apareceu o teu canal. Tinha aparecido o meu canal antes, já? Eu não vi, não. Segunda vez que eu apareço? Pô, não é possível. Eu tô maluco. Antes do cartunizando... ... com o conteúdo dele. O match do cartunizando depois daquela polêmica toda também. E tá tudo bem. É um direito... algumas horas? O criador tá no seu total direito. Ele fala com a pessoa que reagiu e pronto, o vídeo é tirado do ar sem problemas. Qualquer canal de react faz isso numa boa... 10.600, tô com 10.800 já. Obrigado, me sigam. Olha aí, rapaz. O inutilismo, por exemplo, já deixou público que não curte que façam isso com o conteúdo dele. O match do cartunizando depois daquela polêmica. Mas o vídeo não tem nenhuma edição. E daí? Mas o vídeo não tem nenhum minuto a mais. Tá importante? Que importante? Gente, eu não sou importante. Eu faço o mínimo. É isso. É isso. porque viu o moreno outro youtuber reagindo. Sem falar que pessoalmente pra um criador Obrigado, Stephanie, pelo segundo mês, pela carteirinha renovada aqui. Obrigado pelo contínuo apoio ao canal aí. Tanto lá no canal lá no YouTube quanto aqui. Tá bom? Muito obrigado. Tamo assistindo o videozinho. Tu foi importante na minha vida. Não esqueça disso. Então, não vai fazer me chorar agora não, o Joey. Não. Não. Vamos ver o vídeo. Para. Porque viu o moreno outro youtuber reagindo. Parou. Pessoalmente pra um criador é maravilhoso ver uma pessoa reagindo. É muito estranho ver minha cara. É muito estranho ver minha cara. ver minha cara num vídeo no YouTube, tá? ... ao seu vídeo. Dando os pontos dela, criticando e elogiando o seu trabalho. Quer dizer, eu falo isso por mim e eu infelizmente não posso falar por todos. Outra coisa. Vamos quebrar esse tabu logo? Dá sim pra criar conteúdo muito bom de react. O SimSoul Silva, que é o meu canal favorito do gênero, faz isso. Às vezes com vídeos mais soltos mesmo. Mas alguns com uma edição básica que já dá um charme a mais pro conteúdo. Tem até vídeos muito bem editados. E é um canal de react. Depende do tipo de vídeo. Tem vídeo que você não precisa fazer uma super edição. tem gente que não edita nada no vídeo e fala coisas interessantes. Tem vídeo de canal do YouTube grande que eles não editam nada. Eles só começam a gravar, gravam, terminam o vídeo e não tem nada de edição. Mas eles dão pontos bons. Eles falam bem do vídeo. Tem uns que são super editados e não fazem nada. Então é muito relativo isso de edição. Ah, tem edição ou não tem edição. Isso é... Foda-se. Tem edição ou não tem edição. Importa? Ah, caralho. O que importa é o tipo de conteúdo que você faz, como você faz, como você se comporta, o que você fala, o que você adiciona naquilo ali. Pelo menos pra mim isso que faz a diferença. Tem edição ou não? A minha edição é muito pouca. Eu tenho edição. Vocês sabem, vocês já viram editando o vídeo aqui em live. É muito pouca. Mas eu tenho edição porque eu me importo e eu quero que seja daquele jeito. Mas assim... É necessário. É apenas uma edição. Simplesmente amo assistir o Silva vendo qualquer coisa com edição ou não. Porque ele, a Lari, sendo youtubers que eu admiro, me desperta um interesse em saber a opinião dele sobre quase qualquer coisa. Não é só sobre... Quero chegar nesse nível aí que as pessoas veem qualquer tipo de conteúdo meu só pelo interesse ao meu ponto de vista. E não ver o meu canal pelo tipo de conteúdo que eu faço. Vocês entendem o que eu tô falando? Tem gente que só vê o meu canal por causa do react de música geek. Tanto que meus canais de... Os meus vídeos de corte da live não tem muito view. Os meus... Alguns tem, alguns não. Mas os meus vídeos de K-pop quase não. Tem pouco view. Os meus vídeos de K-pop tem pouco view. Então as pessoas veem mais pelo fato de ser música geek a maioria. Não por ser eu dando uma opinião geral de qualquer coisa. Eu quero chegar onde é nesse ponto e é a ideia, né? Vamos ver. A gente tenta. Tem youtubers que conversam muito durante os vídeos. Assim, acrescentando muito ao tema. E qual a diferença deles pra mim? Eles não botarem um avatar de gato na tela e editarem o vídeo? Se formos falar sobre evaporar uma conversa sobre determinado assunto, o Patrick transformou meu vídeo de 9 minutos em um de 39. Sabe o que isso quer dizer? É, ele falou pra caralho. Eu vi esse vídeo. Dizem que ele falou mais do tema do que eu. E o vídeo que ele tá reagindo é meu. Vocês vão desvalorizar só por não ter uma edição ou por ter uma edição mais básica? Não faz sentido. Você tá lá, obviamente, pelo conteúdo que tá sendo reagido. Mas principalmente pela pessoa que tá reagindo. Você quer ver como vão lidar com aquilo. Algo que você muito provavelmente já viu ou só queria companhia pra assistir mesmo. A curiosidade daquele youtuber que você gosta reagindo a algo que você também gosta te desperta interesse. De novo, dá sim pra criar conteúdo legal. A quantidade de gente que fala que assistiu Alifim! Caralho. A quantidade de gente que fala que assistiu alguma coisa por música... Não faz sentido o que eu vou falar agora porque era por música de anime. Não pelos reacts em si, né? Mas, sei lá. Talvez um react, um ponto de vista de algum react com relação a alguma música possa fazer com que você vá lá e ouça mais aquele artista, por exemplo, né? E ouvindo mais aquele artista pode fazer com que ela assista mais alguma coisa, né? Tudo é uma bola de neve. Tudo é cúmulo, né? Ou mostra uma viagem que ela fez... Isso foi interessante. O Silva tem um quadro excelente que é o Sim, Sou Artista em que ele chama o dono do conteúdo pra reagir com eles. E assim ele pode falar mais sobre o projeto chamando até o pessoal da Sena Geek pra conversar sobre seus trabalhos. Mano, olha que conteúdo incrível. Eles transformam vídeos de... Chegou lá, eu chegou lá um dia. Silva, Lari, vocês são muito bons, de verdade. Só eles têm tempo pra me dar atenção. Eu acho muito paia. Tá bom. O quê? Peraí, você tá deixando eu odiar yet? Sim, ué. Eu não posso obrigar ninguém a gostar de nada. Só tô expressando a minha opinião. Novamente, tudo bem você não gostar. Existem sim canais de react que só querem conteúdo fácil. Mas eu só quero deixar claro aqui com vocês. Gente, conteúdo fácil não é necessariamente ruim. De verdade, tem muita coisa que se diz bem trabalhada que é simplesmente intragável. No fim de tudo, você assiste o que você gosta. Mas espero que esse vídeo faça você pelo menos mudar um pouquinho a sua visão ou tentar abrir um pouco a mente. Eu adoro react. Consumo muito e vou continuar consumindo. Ovo, frito, é fácil. É ruim? Não. Água? Pega da pia. É fácil? É ruim? Não. Nem tudo que é ruim, nem tudo que é fácil é ruim, né? Tem esse fator aí. Dormir? É fácil? Pra mim nem tanto. Tem muita insônia, demora, mas de modo geral, ruim? É ruim? Não é ruim dormir, é muito bom e é fácil. Só você deitar que você dorme. Dando alusões, nada a ver, né? Não é sentido, mas tudo bem. Independente de tudo. Espero que tenham gostado. Se inscreve aí pra acompanhar a GNC nesse ano. Já somos mais de 13 mil em apenas... Mas me passaram? Parabéns pra vocês aí. Os vídeos estão muito bons mesmo. Tem a agradecer, muito obrigado. Arigatenks por você ter visto até aqui. Eu sou o Miyaru e sejam bem-vindos a Guinnessuk. Ô, Miyaru, manda o pessoal me inscrever aqui no meu canal aí do seu também. Por favor, obrigado. E é isso, tá bom, gente? Como eu falei, esse vídeo aqui tá sendo gravado numa live. Pessoal, tá aqui, ó. Se o meu negócio quiser passar por outra tela, porque eu não sei porque eu não quero passar. Tá aqui, ó, pessoal. Tudo aqui no chat conversando. Se quiser aparecer lá a transição do vídeo link, tá bom? Ô, chat, manda o povo se inscrever. Tamo de bobeirinha, fazendo nada? Se inscreva no canal, tá bom? E me segue lá no Twitch. Caso queira virar membro aqui do canal, tem um botãozinho embaixo também. É o meu podcast. É isso. Tchau.